Olá pessoal, no vídeo de hoje eu tô aqui na minha cama, eu não quis gravar na penteadeira porque eu tô meio cansada de gravar sempre nos mesmos lugares, então eu quis mudar um pouco. Me desculpem pela sombra, a iluminação não tá muito legal, mas espero que vocês não se incomodem tanto. E hoje eu vim aqui contar pra vocês e bater um papo melhor sobre a melhor experiência da minha vida, então eu vim até uniformizada, né? E o assunto de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o meu intercâmbio para o Canadá. Começando, pra quem não sabe, eu fiquei um mês no Canadá, quatro semanas, e eu fui estudar inglês. Eu fiz vários vídeos aqui no canal, desde quando eu fui, fiz vídeos lá, fiz vídeos de comprinhas, mostrei o meu quarto do intercâmbio, enfim, tem vários vídeos, fiz vários posts no blog, então quem me acompanha sempre, quem me segue nas redes sociais, já viu e já tá a par de muita coisa. Só que conforme eu ia postando as coisas, surgiam muitas dúvidas de vocês, eu recebia muitas perguntas. Então eu falei num vídeo e achei melhor postar uma fotinho lá no meu Instagram, foi uma sugestão de uma leitura, postar uma foto no Instagram, pra que vocês mandassem as perguntas de vocês e eu respondesse tudo num vídeo pra que eu não ficasse repetindo pra todo mundo. Então é isso que eu vim fazer hoje. Então se você não me segue no Instagram, não deixe de me seguir, arroba Samara Pupo, ou curtir a minha fanpage lá no Facebook, de lá que vestido tem todos os links aqui embaixo, porque sempre lá vocês podem participar dos vídeos, da opinião e perguntar e tudo mais. No vídeo de hoje eu vou responder essas perguntas. E eu nunca tinha feito esse tipo de vídeo de falar pra vocês perguntarem e eu fiquei até meio tipo, meu Deus, coloca essa foto ou não, pras pessoas mandarem perguntas, porque eu fiquei, eu tava realmente com medo de que ninguém mandasse perguntas. Eu falei, cara, eu vou ficar no vácuo aqui. Só que eu recebi tantas e tantas e tantas perguntas que a gente vai dividir esse vídeo em duas partes. Então esse vídeo é a parte 1 e eu vou responder 12 perguntas, se eu não me engano, e depois vai ter a parte 2 com mais 12 perguntas, que vai ser um outro vídeo, tá bom? Porque no total são 24 perguntas super interessantes. Então chega de falar e vamos começar. Eu quero responder tudo bem detalhado, então talvez fique gigante mesmo dividindo em dois, mas é porque vocês têm dúvidas e eu acho bem legal responder. A primeira pergunta foi a única que eu recebi lá no Face, vocês, não sei se vocês gostam muito de Face, mas participem no Face, vocês sempre estão lá e em lá, é mais fácil eu estar lá do que no Insta, então é legal vocês falarem. É da Susan Tainá, um beijo sua linda, e ela perguntou assim, você sempre pensou em fazer intercâmbio? Quanto tempo mais ou menos para você se preparar para essa viagem? Bom, eu sempre quis fazer intercâmbio, eu estudei inglês no Brasil 5 anos e meio, e quando eu tinha, eu comecei com uns 14 anos. E eu lembro que logo nas minhas primeiras aulas, na escola de inglês, entrou uma mulher falando na sala sobre intercâmbios para o Canadá. E tinha duas opções, Vancouver e Toronto. E assim, eu me encantei com o que ela falou, e eu falei, cara, estudar inglês em outro país, meu Deus, que incrível! E eu lembro que eu cheguei em casa com esse assunto, tipo, ai pai, nossa mãe, vocês não sabem, vai ter, a minha escola de inglês vai levar para fazer um intercâmbio. Só que assim, nada são flores, e a vida não é tão fácil quanto parece. E, então, a gente não podia, naquela época, bancar essa viagem, bancar esse intercâmbio. E eu era muito nova, eu não sabia nada de inglês, eu moro falava hello, tinha acabado de começar. Então, eu não fiz um intercâmbio naquela época, mas essa ideia nunca saiu na minha cabeça. As pessoas sempre achavam que, tipo, era de idade, assim, eu falar, eu quero fazer um intercâmbio para o Canadá, mas essa ideia nunca saiu, e ela persistiu comigo durante todo o curso, eu terminei o curso, falando que eu queria fazer essa viagem. Eu sou muito determinada, quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira. Eu falei, eu vou para o Canadá, e eu fui. E, é, eu demorei para me preparar nessa viagem, bom, eu fiquei ajuntando dinheiro há muito tempo, porque, eu sou universitária, eu faço faculdade, e, eu fui estagiária, estagiário não ganha muito, vocês sabem como é vida de estagiário, quem é estagiário sabe como é ser estagiário no Brasil, né, e, eu fiquei ajuntando dinheiro que eu ganhava para eu poder pagar essa viagem. É, então, ajuntei, foi sofrido, não foi muito fácil, é, eu falo que eu tinha vontade de comprar muitas coisas, lógico que a gente tem vontade de comprar, eu vi as pessoas, assim, tipo, nossa, fulano tem o último iPhone, eu poderia ter, mas eu era muito focada e, não, eu vou viajar, eu quero, para mim, era mais importante fazer a viagem do que comprar um iPhone, do que comprar uma joia, do que, enfim, então, eu ajuntava o dinheiro e eu foquei naquilo. Porém, eu estava planejando fazer essa viagem no mês de julho de 2015, esse era o meu plano, mas, as coisas acontecem assim, e a gente vai orando, e Deus vai falando, e aí você vai vendo, e eu lembro que chegou um dia que eu falei assim, meu Deus, eu quero muito fazer essa viagem logo, porque era uma coisa que eu estava guardando, e o meu dinheiro ainda não estava o suficiente para fazer, e aí Deus falou, calma que você vai o mais rápido do que você imagina, e as coisas foram acontecendo de uma maneira, que realmente eu fui mais rápido do que eu imaginava, e o tempo total, assim, da preparação para a viagem, para chegar no Canadá, foram três meses, então, foram três meses que eu fui na agência, e organizei, tirei visto e tudo mais, e fui, então, essa parte foi muito corrida, eu recomendo que vocês façam isso com mais tempo, mas foi suficiente, em três meses eu consegui, nossa, eu falei demais nessa pergunta, eu não posso falar tanto assim, tá gente, mas, enfim, é porque esse intercâmbio tem história, tá, não é um intercâmbio X, assim, a próxima pergunta, agora eu estou nas perguntas do Instagram, é da Isabela, underline do monte, um beijo sua linda, você sempre comenta nas minhas fotos, é muito bom te ver por aqui, e ela perguntou assim, por que escolheu o Canadá para intercâmbio, o que ele oferece de diferente, bom, como eu disse para vocês, eu sempre quis ir para o Canadá, desde o dia que aquela mulher entrou na sala, falando de Vancouver e Toronto, e eu nunca tirei isso da minha cabeça, então, na verdade, eu nunca pensei assim, tipo, nossa, eu posso fazer intercâmbio em outro lugar, mas, quando eu fui ver o intercâmbio, é, para fazer, os valores e tal, que eu cheguei aí na agência, é, é, eu cotei San Diego, que fica nos Estados Unidos, só que, assim, é, não era o que eu queria, porque eu já, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ir para o Canadá, porque o Canadá é um país muito receptivo, eu fui para Vancouver, que é a cidade mais quente do Canadá, então, não era tão frio, mas era frio, eu gosto de frio, mas, tipo, não menos 30, então, lá eu pegava 0 graus, 2 graus, tinha dia que deu até 11, então, tipo, era um frio aceitável, e, San Diego, era mais, tipo, ah, eu não sei explicar, é, é muito diferente, assim, o estilo de vida de San Diego, para Vancouver, além disso, falaram para mim que, assim, Vancouver tem muito brasileiro, acho que todo lugar do mundo tem muito brasileiro, porque a gente viaja muito, mas, é, San Diego falaram que tem mais ainda do que Vancouver, então, é, assim, os Estados Unidos em geral tem mais, então, eu não quis, mas, assim, eu poderia ter ido para outros lugares, eu poderia ter ido para Austrália, para Nova Zelândia, só que, não compensaria, né, no meu ponto de vista, porque é muito tempo de viagem para você ficar um mês, se você tiver o tempo de ficar, sei lá, um ano, seis meses, quatro meses, tipo, mais tempo, vale a pena você pensar, pegar esse tanto de viagem, pagar a passagem um pouco mais cara, e ir para lá, meu namorado, por exemplo, ficou dois meses na Nova Zelândia, para ele compensou, porque ele ficou dois meses, mas se fosse um mês, tipo, acho que já não compensaria, e, enfim, mas, o que eu indico é que você leia sobre vários destinos, se você está pensando aí, e veja, assim, o que tem de diferente, qual você se identifica mais, ver as fotos, e tudo mais. a Fran, é que, eu não sei falar, gente, um beijo, ela falou assim, fala dos cursos, qual empresa foi? Eu estudei lá na Vancouver English Center, eu fiz quatro semanas no intensivo, de inglês, eu optei fazer inglês no intensivo, porque a diferença do intensivo para o super intensivo, é que na sexta-feira à tarde, no super intensivo, você tem aula, e no intensivo, não. A maioria lá, fez intensivo, nessa escola que eu estava, e foi bem melhor, porque, tipo, você pode viajar, você pode passear mais, conhecer mais a cidade, como eu tinha pouco tempo, essa sexta-feira à tarde, fazia toda a diferença para mim, então, eu recomendo, e o meu intercâmbio, eu fechei com a Information Planet, e eu vou falar mais, porque tem uma pergunta mais para frente, sobre a agência, mas eu fechei com a Information Planet, e eu vou deixar todos os contatos deles aqui embaixo, se vocês tiverem interesse. A Fran também perguntou, quanto deve se levar para compras? Isso é muito relativo, isso depende de quanto você quer gastar, do que você quer comprar, por exemplo, eu queria comprar uma GoPro, e eu comprei a GoPro, então, eu já tinha entrado no site de lojas de eletrônicos de lá, e visto quanto custava, para poder levar esse dinheiro referente a GoPro, então, isso vai ser muito relativo, tipo, nossa, eu sou louca, e quero comprar o Canadá inteiro, meu Deus, então, você leva muito dinheiro. As coisas lá, não são tão baratas, com o dólar em alto, não é tudo que compensa, você tem que, tipo, fazer compra lá, com o seu celularzinho, e fazendo contas, mas eu fui numa época que estava tendo muita liquidação, mês de janeiro, lá teve muita, muita liquidação, e essas liquidações compensavam muito, então, com certeza, se eu tivesse levado mais dinheiro do que eu levei, eu teria tomado tudo, porque tinha coisa boa para comprar, então, assim, pesquisa o que você quer comprar, e quanto mais ou menos isso custa no Canadá, e vê uma faixa, tá bom? A Aline Almeida 3, um beijo, essa linda, perguntou, qual lugar você mais gostou de ir? O lugar que eu mais gostei de ir foi o Isler, o Isler é uma cidade que fica, se eu não me engano, 150 quilômetros de Vancouver, e ela é incrível, é muito bonita essa cidade, eu super recomendo que você vá, se você for, vá para lá, eu queria muito ter ido para Rock Mountain, que dizem que é mais bonito que o Isler ainda, mas não estava dando, né, porque é uma viagem cara, então, não fui para Rock Mountain, mas eu gostei muito de o Isler, e eu quero fazer um vídeo só de 5 lugares que eu mais gostei, e que eu indico que vocês vão, lá no Canadá, a Rachel Underline Estética, um beijo, se eu estiver falando errado, me desculpem, para ficar um mês, tem que levar quanto de dinheiro? A minha agência, pelo que eu li no site deles, está escrito lá, que a média de gastos é 150 dólares canadenses por pessoa, então, é a média, assim, você pode levar menos, você pode levar mais, depende se você quer fazer compras, se você não quer, se você tem a sua alimentação toda, né, por exemplo, eu fiquei em casa de família, mas eu só tinha alimentação, café da manhã e janta, então, eu gastava, em média, 10 dólares por dia, na hora do almoço, então, fica pesado, se você calcular 30 dias, dá 300 dólares, faz isso vezes 2,50, pá, facada, a gente vem só contar hoje aqui em casa, tipo, minha mãe falou, nossa, não acredito que você gastou tudo isso com comida lá, claro que eu tinha a opção de, de contratar comida da home steak, sairia mais barato, só que como eu não estava gostando muito da comida da janta, eu falei, meu, eu emagreci 2 quilos, nesse mês que eu fiquei lá, e isso que eu comia só fast food, porque eu não gostava da comida da minha casa, e que eu jantava, então, eu emagreci, imagina se eu começar o almoço, acho que eu voltava a vara para o Brasil, então, por isso eu optei, mesmo gastando mais, acabar gastando, é assim, a Fernanda Anderleine Campos, um beijo, ela falou, qual a maior dificuldade quando a viagem é para o exterior? Bom, para mim tudo foi muito difícil, gente, porque a pessoa nunca tinha saído do Brasil, o mais longe que eu fui, foi Brasília, e quando eu fui para Brasília, eu fui de ônibus, ou seja, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, então, para mim, assim, uma dificuldade logo de cara, pá, foi aeroporto, então, é, chegar lá e ter que me virar com inglês, perguntar para as pessoas, onde fica a imigração, onde eu posso fazer isso, porque eu fui sozinha, eu não fui com um grupo de pessoas, é, para que está passando um caminhão barulhento, então, eu não fui com um grupo de pessoas, eu não fui com a minha família, eu não fui com o meu namorado, eu fui sozinha, e eu nunca tinha feito isso, então, para mim, foi muito difícil isso, é, outra coisa, é você se adaptar à cultura deles, então, é, para mim, foi muito difícil, porque lá, eu não podia jogar o papel higiênico no lixo, eu tinha que jogar o papel higiênico no vaso sanitário, e tipo, aqui no Brasil, é normal você jogar no lixo, então, para mim, isso foi muito difícil se acostumar, enfim, tem várias coisas assim, que é a cultura deles, ah, no Canadá, você não pode usar sapato dentro da casa, você anda descalço, ou um chinelinho assim, que você use só dentro da sua casa, você não pode sair com esse chinelo para fora, é costume deles, então, é, você chegar em casa, tirar o seu sapato, e ficar, então, assim, a cultura, o idioma, e o fato de eu nunca ter ido para fora, foram muito difíceis, para mim, talvez, se você já tenha ido para fora, seja mais fácil essa parte de aeroporto, você já saiba, já saiba como funciona, como vai ser um avião, e tudo mais, mas para mim, foi um choque bem grande, a Carol B. Paixão, um beijo, ela falou assim, dicas de passagem, vou em janeiro de 2016, já estou pirando nos preços, bom, como eu disse para vocês, eu nunca tinha viajado de avião, então, tipo, eu não fazia ideia de como comprar uma passagem, e eu precisava de uma passagem, então, eu falei na minha agência assim, olha, eu não sei comprar passagem, vocês fazem esse serviço? Aí, eles falaram, sim, a gente faz, daí, eles me explicaram, e eu já tinha lido na internet também, que existe uma passagem que ela é de estudante, e que ela custa mais barato, então, eu fui com essa passagem de estudante, que foi a agência que comprou, claro que assim, se você for numa temporada, vai sair mais caro, janeiro é mês de temporada, porque vários brasileiros vão para o Canadá estudar inglês, então, eu paguei um pouco mais caro do que se eu tivesse ido em abril, por exemplo, então, assim, fica de olho, se você tiver a oportunidade de ir fora de temporada, é bom por dois motivos, primeiro, você não vai encontrar muitos brasileiros na cidade, claro que você vai encontrar, porque como eu disse, brasileiro, está em tudo quanto é lugar, mas você vai encontrar menos do que em janeiro, eu percebi que no mês, eu fiquei duas semanas de janeiro e duas semanas de fevereiro, as duas semanas de janeiro tinha muito mais gente do que as duas semanas de fevereiro, e também é bom, porque o preço da sua passagem vai diminuir, então, se você pretende ir em 2016, tiver a oportunidade de tirar suas férias, e de ir depois, em outro mês, vai em outro mês, porque o preço cai, e pede na sua agência também, o ticket de estudante, a passagem de estudante, porque sai mais barato, a Isa Souza F, um beijo, essa linda, qual a experiência com uma host family, como foi sua adaptação em relação a eles, e sua cultura, como funciona o curso de inglês no exterior, todo o sucesso do mundo para você, beijos, e que deixa bem, sonho muito, ah, que linda, que deixa bem, sonho muito também, sua fofa, qual a experiência com a host family, bom, e a cultura, né, foi um pouco difícil, porque como eu falei, tem coisas muito diferentes, tipo, tirar o sapato para entrar na casa, isso não é uma coisa que a gente faz aqui em casa, então, no primeiro dia que eu cheguei lá, tipo, mal cheguei na casa, a mulher já nem olhou para a minha cara direita, falou, tira o sapato, daí, tipo, sabe, para mim, eu já tinha lido na internet, a gente já tinha me usado que eu tinha que tirar o sapato, mas quando você chega, você chega na euforia, tipo, quero conhecer e tal, e aí, tipo, ela já deu um corte logo, tira o sapato, né, aqui ninguém entra assim, então, foi um choque, a comida foi muito difícil, a minha família era vietnamita, no Canadá é muito difícil, alguém que fica na casa de canadense, eu não conheci ninguém que ficou em Vancouver em casa de canadense, todo mundo fica em casa ou vietnamita, aliás, vietnamita acho que foi só eu também, casa de orientais no geral, filipinos, enfim, pessoas assim, e coreanos, eu acho, enfim, são outras nacionalidades que as pessoas ficavam, e claro que a comida era oriental, eu não sei se eu disse pra vocês, mas eu não como japonês, chinês, coreanês, nada dessas comidas, nem aqui no Brasil, e na minha casa era aquele arroz oriental, que tinha sempre, e muita carne de porco, a comida era muito doce, muito apimentada, então assim, pra mim a comida, eu fiquei um mês lá, e eu não me adaptei à comida, todo dia eu falava assim, meu Deus, eu quero uma comida brasileira, pelo amor de Deus, e eu fui em restaurantes brasileiros lá, pra matar a saudade, embora seja caro, não é barato, é coisa assim, de, eu gastei 25 dólares, num restaurante brasileiro, então, converte pra reais, não é barato, não é uma coisa que dá pra você ir todo dia, então isso foi bem chocante, e a outra pergunta dela era, ah, como funciona o curso de inglês no exterior? Eu fiz quatro semanas, eu fazia o dia inteiro, das nove às quatro, só de sexta-feira, que eu saia, eu não fazia, à tarde, que eu optei pelo intensivo, o curso de inglês no exterior, ele é bem legal, porque você consegue treinar o seu inglês, fora da sala de aula, mas também é assim, a gente vai muito com o pensamento de, eu não vou fazer amigos brasileiros, eu vou falar só inglês, com os meus amigos coreanos, com os meus amigos indianos, enfim, só que você chega lá, tipo, os coreanos são muito gente boa, os japoneses, enfim, só que eles não tem esse pique que a gente tem, entendeu, tipo, eles vão lá, mas focado realmente em aprender a língua, e nós que somos brasileiros, a gente vai, tipo, uhuuu, vamos conhecer tudo, então, assim, acaba que no tempo que você tá fora da escola, você vai falar português, porque você vai sair com pessoas, brasileiras, que querem conhecer os mesmos lugares que você, é, mas assim, é bom porque você treina, por exemplo, quando você vai numa loja, ou você vai pedir um lanche, você vai ter que pedir inglês, então, é, é, esse é o ponto mais positivo que tem no intercâmbio, é você poder realmente treinar o seu inglês, é, fora da sala de aula, outra coisa muito positiva é que seus professores não vão falar português, quando você faz inglês no Brasil, você fica, tipo assim, esqueci a palavra, daí você fala ela em português, lá você não tem como, você esqueceu a palavra, você inventa, porque ele não vai entender o seu português, é, é, outra coisa, é porque assim, o que eu percebi, eu saí daqui me achando a rainha da cocada preta no inglês, meu Deus, sei tudo, fiz cinco anos e meio no Brasil, lógico que eu sei, nem precisa de intercâmbio, bobeira minha, não sei nada, cheguei lá, tipo, você sente muita dificuldade, assim, você percebe que, é, pra entender as pessoas, eu digo, porque você ouvir a sua professora do Brasil falando inglês, facinho, agora quando você chegar lá e você vai ouvir um asiático falando inglês, um japonês, eles tem muita dificuldade de falar R, então eles não falam tomorrow, eles falam tomorrow, e aí você não consegue entender, então assim, você percebe que seu inglês não é tão bom, que você tem muita coisa pra melhorar, então, eu percebi que, e, que não, não é tudo isso, que vamos pôr o pé no chão, né galera, tem muita coisa pra melhorar ainda, hum, onde eu parei, a minha mãe linda, um beijo, sua linda, ela falou pra eu falar sobre a minha agência, porque realmente a gente gostou muito, não foi um pouco, a gente gostou muito do serviço da minha agência, que foi a Information Planet, o serviço que eles ofereceram foi realmente muito bom, e eu recebo muitas perguntas de conhecidos, de leitoras, enfim, de todo mundo perguntando, como eu fiz, peraí pro Canadá, como você foi estudar inglês lá, eu fui na agência e perguntei, a agência Information Planet, eu vou deixar o site aqui embaixo pra vocês, eles tem em vários lugares do Brasil, então você pode entrar lá e procurar mais perto da sua casa, se você for do ABC, eles estão em São Bernardo, aqui eu fechei o pacote, é a de São Bernardo, fica no prédio que tem em frente ao Metrópole, se eu não me engano chama Domo, o nome do prédio, é em frente ao shopping Metrópole, na Peleira Barreto, e é uma agência super ótima, eu já tinha cotado com eles em fevereiro do ano passado, e eles tinham me mandado o preço, mas eu não ia, porque eu não tinha como pagar naquela época, e depois eu mandei um outro e-mail pra eles, acho que em setembro ou outubro, pedindo os preços de novo, e eles me mandaram o preço, daí eu fui lá pra conversar, e aí eles já me explicaram tudo, então assim, o atendimento foi VIP top, eles explicaram tudo muito certinho, não me deixaram com dúvida nenhuma, eles que viram a minha passagem, eles que viram a escola, eles apresentaram assim, três opções de escola, me mostraram vídeos da escola, aí eu pude escolher a que eu mais gostei, e a que mais se encaixava no que eu podia bancar, claro, então assim, o atendimento deles foi muito bom, desde o começo das orientações, o processo de visto, que eu vou falar que tem uma pergunta também, no próximo vídeo, só sobre visto, foi tudo eles que fizeram, enfim, eles e não tudo, e o mais legal de tudo, foi que quando eu cheguei na porta, perdida, porque, né, a pessoa aqui, e assim, eu já tinha feito meu check-in online, porque eu pesquisei na internet, vi que dava fazer 24 horas antes o check-in online, mas quando eu cheguei no aeroporto, um moço me ligou, o nome dele acho que é Daniel, ele me ligou falando que ele era da agência da Information Planet, e que ele estava me esperando lá no aeroporto já, com o meu check-in pronto, então, encontrei ele no aeroporto, ele já tinha feito o check-in, então nem precisava ter feito em casa, ele fez o check-in, eu não precisei pegar fila, já fui direto lá despachar minha mala, ele já me explicou, você vai entrar lá dentro, vai fazer assim, assim, assado, você tem que entrar a tal hora, então assim, foi um atendimento muito, muito bom, é, eu super indico a Information Planet, se você é do ABC, e quer fechar o intercâmbio, eu vou deixar o contato do Claudio, e da Ana Paula, você pode procurar o Claudio ou a Ana Paula, fala pra eles que você viu o meu vídeo, que você se interessou no intercâmbio pro Canadá, eles fazem outros destinos também, então se você quer ir pra Austrália, pra Nova Zelândia, Irlanda, eles fazem trabalho, fazem mais, mais tempo, fazem só, se você quiser só ir viajar, enfim, eles tem várias opções, manda um e-mail pra eles e fala, olha, assisti o vídeo da Samara, é, gostei, queria ver um pacote de intercâmbio parecido com o dela, e tudo mais, queria saber mais sobre a escola que ela foi, porque aí eles te explicam tudo, e eles te passam os preços, e vocês vão ver, e assim, tem opções de você parcelar, você pode parcelar a passagem, você pode parcelar o intercâmbio, então eles vão te explicar tudo isso, conforme o seu plano, então, a agência Information Planet, atendimento 10, muito bom, eu recomendo. Bom, eu vou parar por aqui, eu vou deixar as próximas perguntas pro próximo vídeo, desculpem por ter ficado tão longo, mas eu tenho tanta história pra contar, que acho que se eu parar minha vida aqui, pra contar o mês, eu conto, e eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscrevam aqui no meu canal, pra acompanhar os próximos vídeos, me sigam no Instagram, arroba Samara Pupo, e é isso, vejo vocês na parte 2, um big beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!